Fala galera, levedores e bem-vindo novamente ao Spring Webflux Essentials. Vamos analisar então o nosso Anime Controller Test. Vamos lá no nosso Anime Service e vamos fazer o seguinte, vamos copiar nós paramos no update, não, peraí, esse aqui é o Anime Service, onde nós paramos, findById, então vamos fazer o seguinte, copia do save até o update lá embaixo, vamos lá, um por um então. O save, bem simples, AnimeController.save, esse AnimeToBeSaved, então nós trocamos aqui e nós vamos trocar aqui também, AnimeServiceMock.save, é isso que nós estamos procurando. Agora volta aqui, é, então o de vocês provavelmente vai estar diferente, vai estar AnimeRepository aqui, é porque eu fiz um, uma melecazinha aqui nos commit, tive que dar um revert, de deletar umas branch, bom, então aqui vai estar, bom, deixa eu copiar direito para a galera, vai estar mais ou menos assim, é isso que você vai ver aí, então aqui AnimeServiceMock, aqui o delete vai estar provavelmente assim, beleza. Então, save, vamos continuar, o save está pronto, agora o delete, então quando nós chamarmos AnimeController, ponto delete, um, nós temos que vir aqui e dar um comportamento, então quando nós chamarmos AnimeService, ponto delete, só que o delete no AnimeService está esperando aqui um id, um int id, não um objeto, então é por isso que nós vamos trocar esse cara, vamos trocar aqui e vamos colocar ArgumentMatchers, argumentMatchers, argumentMatch, n int, beleza. Parte de erro, novamente, não faz parte do controller, nós vamos testar isso no CSS de integração, remove esse cara, update, animeController, o update, se você segurar aqui, o controle, control, a gente vai ver que tem um id e mais um anime, então só adiciona um aqui, aí você precisa vir aqui em cima e remover aqui esse comentário, adicionar aqui animeServiceMock, e update em vez de save, e a parte do erro nós também podemos remover, por quê? Porque nós não vamos tratar o erro no controle, nós só estamos passando a bola, vamos fazer um teste agora e ver se tudo está funcionando, nós podemos executar diretamente a classe aqui, então executa essa galera toda, beleza, está tudo funcionando, nós podemos clicar aqui com o botão direito, o botão direito, run, animeControllerTestWithCoverage, então beleza, 100% das classes, 100% das linhas, era isso que nós estávamos procurando, então agora nós podemos partir para os testes de integração, então eu vejo vocês na próxima aula, até mais! Música Música